Quando você começa a se relacionar com um artista, no início, né, fica assim desconfiado. Quem é essa menina, não sei o que, sabe? Você tá livre pra comer o que você quiser, só que você vai aprender a fazer as suas escolhas. Quando todo mundo brigava pra pegar o microfone, aparecer... O Zezé não tem noção do que ele é. Eu exerci educação física, eu dei aula por seis anos. O jornalismo, eu só iria trabalhar se fosse por trás das câmeras. O Zezé tem uma coisa com as pessoas que é incrível. Por que eu não fiz nutrição, que tem a ver? Eu fui fazer jornalismo. A minha foto de 40 anos, eu tô de biquíni, assim, 40 anos segurando. Perfeita. Oi, gente, bem-vindos ao Lá em Alto Mar, edição especial de verão, diretamente de Zé Célio e 30 anos. Antes de apresentar a convidada maravilhosa que tá aqui do meu lado, já aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E a convidada de hoje nos deu a honra e o prazer de conversar rapidinho, porque ela já vai curtir o show também. Graciele Lacerda, prazer, obrigada. Nossa, que apresentação, gente. Obrigada por ceder um tempinho e conversar com a gente. Tô muito feliz, obrigada pelo convite. Mulher, pode chamar de Grá? Claro. Eu sou lá. Quer dizer? Lá e Grá, mais fácil. Você já tinha entrado num navio? Já, já fiz. O meu primeiro cruzeiro eu fiz descendo de Buenos Aires pra cá. Tá. Eu fui pra Buenos Aires, aí eu fiquei uma semaninha e voltei de cruzeiro. Que é pior, tá? Então é pior. Aqui não tá balançando. Eu conheço muita gente que já tá passando mal, né? Agora descobri que tem tão uma pulseirinha que você coloca, eu não sabia disso. E tem vários amigos meus que tão meio que assim, enjoado. Mas, gente, aqui não balança nada. É, eu já ouvi falar que é de Buenos Aires balançando. Quando chega ali naquela costa do Uruguai, nossa senhora, é um rindo do outro. Porque você anda, é um... Não, literalmente, você não consegue andar direito. Ou é pro lado, pro outro segurando. E aí você ri da pessoa que tá na frente, a pessoa ri de você atrás. É horrível. É difícil o equilíbrio. Aqui é ótimo. Aí o meu primeiro cruzeiro foi esse, depois eu fiz o... Depois eu fui no cruzeiro é o Amor. Cruzeiro é o Amor 2013. Não é o Amor? Não é o Amor. E esse aqui tá... Que foi o último, né? Acho que foi 2012. Isso, depois do tempo. É. Esse aqui tá sendo diferente? Tá. Tá diferente, acho que por vários motivos, né? É comemoração 30 anos, né? Que é uma... Não, uma marca histórica. A gente ter vindo de uma pandemia, onde todo mundo tá sedento de eventos, show, de curtir, de, sabe? De energia mesmo. Então, e a sensação, né? De tá perto das pessoas. Família. Com a família. Que acaba que você conhece todo mundo, né? Eu tava olhando você lá no camarim, no camarote, quer dizer, todo mundo para, quer tirar foto e é gostosa essa sensação, né? Isso é uma delícia, é uma delícia. Você receber... É porque é difícil, né? Você não sabe... Quando você começa a se relacionar com um artista, e muita gente no início, né? Fica assim desconfiado. Quem é essa menina? Não sei o que, sabe? Tem muito isso. Você passou por isso? Passei, passei. E muito preconceito também? Demais. Demais. Mas graças a Deus, assim, a rede social também dá essa oportunidade da gente mostrar quem a gente realmente é. E eu sou... Abre o espaço, né? Do jeito que eu sou, eu sou lá, sabe? Eu não tenho... Então, assim, elas tiveram a oportunidade de me conhecer e também de me conhecer indo nos shows. Porque praticamente eu vou em todos os shows com ele. Você acompanha bastante. Todos, todos. A gente... É... É na alegria e na tristeza, né? Você tinha essa noção, assim, do Zezé e dessa quantidade de fãs? Porque tem todas as idades, né? É. Sim, e é muita... A mulherada é alucinada neles, né? Você tinha essa noção, assim? Ou você só foi vendo conforme você foi saindo, foi conhecendo? A gente tem noção da grandeza, né? Então, a gente tem uma noção, mas, claro, na convivência, você vai vendo que é uma coisa... Acho que nem ele tem noção. O Zezé não tem noção do que ele é. Então, às vezes, a gente vê uma situação, tipo, de homens vindo chorar por ele. Porque o Zezé tem uma coisa com as pessoas que é incrível. E eu acho tão lindo isso. É um amor, um carinho. Mas é surreal, é além. É, ele dá muita atenção, né? É muito além. A gente tava no restaurante, ele chegou, cumprimentou todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. E ele ama isso. Sabe o mais gostoso? Tipo, ele gosta. Ele gosta de chegar, ele gosta de falar com todo mundo. De ficar louvando, de falar e... Ele gosta. Porque tem gente que gosta de ficar mais quietinho, se isolar. Mais elevado, né? Ele não. Às vezes, é mais tímido também. Ele não é tímido, né? Não, não. Ele é... Nada dele, mas não é nada tímido. Ele gosta desse contato com as pessoas. É claro que tem um momento, tipo, tá almoçando, tá jantando, né? Aí tem aqueles momentos... Sim, é uma liberdade, uma tranquilidade. Que aí ele quer ficar mais quietinho, que às vezes alguém vai tirar foto. Quando eles retomaram, decidiram retomar o navio do amor, assim, o que passou na sua cabeça? Nossa, eu adorei, porque eu tava louca por um cruzeiro. Todo mundo pede um cruzeiro, né? Ai, quando vai voltar o cruzeiro? Quando vai? E quando falou, vai comemorar os 30 anos no cruzeiro? Ai, que delícia! E ainda tem um plus, né? Que é uma comemoração de 30 anos. A gente, assim, eu adoro, né, essas coisas assim, ai, vamos fazer show pra fora. Ai, eu falei, oba, oportunidade de ir, curtir, de viajar, vaciar. Cruzeiro é a mesma coisa. Então, assim, a gente não tem, né, essa vida de artista, é só viajando, trabalho, trabalho. Agora, na pandemia, a gente conseguiu viajar, ficar mais calmo. Mas fora isso, é só trabalho. Viaje, viaja, as pessoas acham, ai, curte, não curte nada. E aqui, tá conseguindo curtir, né? Aqui, a gente tá, assim, claro, né? Eu queria tá rodando mais, eu queria tá curtindo ir pra piscina, tal, mas a gente não consegue. Mas tá dando pra curtir bastante. Vocês imaginaram, você imaginou que seria, assim, um sucesso de vendas, recorde de tudo, assim? Ah, então, a gente, na verdade, a gente ficou, por causa da pandemia, né? Muita coisa parou, até econômico, né? Muita gente passou dificuldade, então a gente ficou com medo um pouco do que poderia vir. Mas impressionante, que esgotou muito rápido. E aí veio o medo, né, de como vai ser. Aí veio essa coisa da Anvisa também. Essa dificuldade toda, né? Uma dificuldade. Tirar algumas pessoas, por que tirar e como tirar. E a gente vê a preocupação dos meninos tentando, até o último momento, tentar colocar todo mundo. Mas, assim, foi mais forte, né? Não tem como, foi muito complicado. E aí dá uma dó, né? De todo mundo vir, de comprar, pagar, duas vezes. Brasil inteiro, né? Viajando pra cá. Tem gente de fora pra cá. Então, tá sendo um sucesso. E eu tenho certeza, assim, que eles estão super felizes, né? De ter ficado sabendo que esgotou tudo, né? E tá lotado. O povo, aonde a gente encontra, todo mundo fala. E a galera tá amando, né? Tá curtindo muito. O outro cruzeiro que você tinha feito, tinha essa estrutura toda? O palco, tudo? Não, não. É muito grande, né? Eu adorei essa coisa do show de fora, pra todo mundo assistir. De ter vários shows. Porque da outra vez, era o show dos meninos todos os dias. E era dividido, né? E no palco. Era dentro do teatro, então era dividido, né? Eles dividiram uma turma na primeira noite, outra turma na segunda noite. Então, era um show e por turmas. Agora todo mundo pode assistir todos os shows. Agora todo mundo pode assistir vários shows de artistas, né? É uma proposta diferente, né? Muito legal. E vocês podem curtir também. Ô, Gra, agora sabe o que eu vi? Que vocês se mudaram ou estão reformando, tem pouco tempo o apartamento. Ah, pouco tempo. Quem dera o apartamento. Queria eu. Eu vou entrar numa reforma agora também, porque tem dois anos. Dois anos. Por causa da pandemia. A gente começou a... Que atrasou tudo. A gente começou a mexer com a obra uns dois meses antes da pandemia. Aí veio a pandemia, teve que parar a obra. Ficou dois meses parado. Aí quando a gente conseguiu voltar com a pandemia, aí teve que refazer algumas coisas porque ficou parado. Aí foi só outra. É um apartamento, né? É em Alphaville? É em Alphaville mesmo. Vocês moravam em casa? A gente morava numa casa enorme. Você acha que você não vai se sentir, não? Não, porque eu não gosto de casa grande. Não? Jura? Não. Dava um trabalho danado. Eu não gostava. Na verdade, o motivo da gente ter ido pro apartamento foi mais porque eu queria, né? Que você queria. A gente ficou com medo, não sei como é que... Mas acho que o Zezé já tá começando a acostumar com a ideia. Porque o Zezé é acostumado com casa. Ele sempre teve casa muito grande. Fazenda, casa, chácara. Ele gosta dessas coisas de espaço. E eu não gosto. Primeiro. E o apartamento, por mais que seja grande, ele limita, né? É, ele é um triplex. Mas é tudo... A gente fala que é uma casinha de boneca, né? É tudo pequenininho. Mas é só eu e ele. Futuramente, se Deus quiser, vai vir um baby. É só a gente. Estamos programando o baby. Estamos. Então, se Deus quiser, em breve vai vir. Você tem preferência? Tipo, ai, que menino, menina. O que vier... O que vier, com saúde, tá... Eu vi que você cuida... Você resgata animais? Você trabalha em alguma ONG? Você só ajuda? Não trabalhamos. A gente ajuda. Eu tenho um bazar beneficente que eu faço todo ano. Legal. E eu ajudo várias ONGs. Várias instituições. Não só de cachorro. Tem de cachorro. É o hospital com câncer que cuida de criança. Que legal. Então, eu sempre escolho instituições e ajudo. Você que vai atrás? Eu que vou atrás. Você olha tudo, assim, de... Eu que faço tudo, 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 tudo. Não tenho, assim, uma equipe, nada. Eu tenho uns amigos. Coloco tudo pra todo mundo trabalhar. Então, é pra isso, né? Mas, é... Bora ajudar todo mundo. É roupa? É roupa. Roupa, sapato, tudo? É, tudo. Eu sempre... Todo ano eu separo. Eu sempre fazia isso, né? De separar minhas roupas pra doar. Eu sempre fazia essa renovação. Eu sempre renovo. Todo final do ano eu renovo, separo pra doação. E aí veio a ideia de fazer o bazar. E aí abri também pras outras lojas. Então, assim, tem as minhas peças e tem também as lojas que doam. Mudam. Que legal. Você faz sempre no final do ano ou não? Sempre no final do ano. Só não fiz o ano passado por causa da pandemia. Esse ano ainda também não consegui, porque a gente não mudou. A gente tá muito na fazenda aqui. Mas o ano que vem já tá com muita coisa separada já. E aí eu vou fazer. Eu vi que a sua cachorrinha tinha sumido. Foi. Ai, meu Deus. Eu tenho. Nossa, e foi até uma poleca. Ele é nada pra venda? É. Lá na fazenda a gente tem vários cachorros que a gente pega na rua. Tá. Todos adotados? Todos são adotados. A gente tem as nossas cachorrinhas, né? A Jolie e a Mia, que são nós que ficam em São Paulo. Que ficam com vocês em São Paulo. Que agora tá na fazenda com a gente por causa da pandemia. Mas lá na fazenda, por ter espaço e tudo, a gente pega os cachorros, resgata e manda pra lá. Lá tem espaço, comida, bebida. Tem os meninos que trabalham lá. E o cachorro gosta disso, né? Precisa de espaço. A gente já faz isso há muito tempo. E tinha cachorros lá, tipo a Meg, que fale nasceu esse ano, ela já tava oito anos lá. Foi uma das primeiras que a gente pegou na rua, no meio de um show. Mentira. Você pega assim, tipo, e leva. E leva. Teve um que a gente tava num... Não lembrou a cidade que a gente tava. A gente colocou dentro do ônibus da banda e levou. O cachorro, ela tava machucada? Não, tava na rua, abandonada. A gente colocou dentro do ônibus. Ninguém nunca falou assim, beleza, esse cachorro é meu, ele tá só passeando. Não, pior que não, né? Não, pior que pode acontecer, né? Tipo, o cara tá cuidado, né? Mas não, os meninos da banda até chegam e falam assim, vê um cachorro na rua, esconde, 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 esconde. A Crescele do Zezé. A gente não pode ver. Aí aconteceu da gente ir pra fazenda na pandemia, aí a gente começou a... Vocês ficaram muito lá. Ficamos muito lá. E a gente começou a resgatar, tipo, a gente ia na cidade, numa cidadezinha perto, aí a gente resgatou uma que tava assim, pele e osso na rua. Aí levamos. Aí foi surgindo, né? Ou seja, já tem seis cachorros lá que a gente pegou. Já tem seis cachorros. Seis e tudo assim, alguma coisa, sofreu algum maus-trato, a caramela que tinha sumido, que ela não tem uma patinha, que aliás, a gente teve o Aloysia Mel resgatando ela e a gente adotou. Aí você adotou. Você pretende montar uma ONG de animais ou você acha muita responsabilidade? Não, é muito complicado. É muito complicado essas coisas, né? Eu sempre tive vontade de abrir até um asilo. Eu sou apaixonada por velhinhos, assim, de cuidade. Eu sou apaixonada. Tanto que a primeira ONG que eu ajudei com o Bazar era um asilo. Um asilo. Mas é muito complicado mexer com isso, né? Não trabalho. Você se formou muito... Eu prefiro ajudar. É. Eu prefiro fazer as minhas doações. E o próprio Bazar também ajuda muito, né? Sim. Acaba ajudando e você fica bem consigo mesma. Você fez jornalismo e educação física. Você exerce jornalismo ou não? Não, eu exerci educação física. Eu dei aula por seis anos em academia. Aula de dança, de tudo. De ginástica, de tudo. Tá. Fiquei por seis anos trabalhando. E aí decidi fazer jornalismo. Não me pergunte por quê, né? Que cargas d'água. Eu resolvi fazer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente também não tem muita noção. Pois é. Eu fiz tudo errado. Durou um ano. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não entendia nada. Não, a gente tem uma cabeça. Por que eu não fiz nutrição? O que tem a ver? É verdade. Eu fui fazer jornalismo. Mas você sabe o que eu pensei fazer? Eu morro de vergonha, né? Tipo... Ela chegou aqui e ela... E o que você vai perguntar? Eu tenho vergonha. Não, não. Eu não posso olhar pra câmera que eu fico nervosa. Eu falei, se dá pra fazer stories, eu consigo, né? Stories, você não fica nervosa. E os stories foi ótimo. Porque eu consegui me soltar mais por causa de stories. Vai treinar. Porque eu era muito travada. Muitas vezes. É, eu faço o seu grava, apaga. Às vezes eu começo a falar... Ai, eu não falei nada... Nossa, falei coisa com coisa. Tá estranho. Aí eu vou lá, vai de novo. Eu vou apagando, vou salvando. E aí, no final, eu não posto nada. Geralmente, eu não posto nada. E aí, você deu aula durante seis anos, então? Eu dei aula durante seis anos. Aí, fiz jornalismo. E aí, no meio do jornalismo, eu falei assim, ah, vou trabalhar na área de esporte, né? Tá. Jornalismo esportivo. Mas, aí eu me formei e aí passou um tempo. Eu perdi meu pai em 2010. Foi no ano que eu me formei. Então, eu fiquei uns dois anos meio zuretinha, sabe? Ele era muito próximo. Muito. Eu era muito apegado ao meu pai. E aí, foram dois anos perdidos. Sabe? Quando você não sabe o que fazer. Meio anuado. É, passou. E aí, depois de um tempo, eu tinha meus trabalhos com dança e tudo, né? Eu dancei muito tempo no Dallas Country, né? Alô, galera de cabó. E aí, depois de um bom tempo, foi quando eu conheci o Zezé. E aí, a mentalidade já começou a mudar, né? Aí, eu não quis mais saber de jornalismo. Na verdade, o jornalismo, eu só iria trabalhar se fosse por trás das câmeras. Ah, tá. Porque eu gostava... Eu sempre filmei, editei na faculdade. Eu adorava essa parte. Você gostava dessa parte. E quando todo mundo brigava pra pegar o microfone, aparecer... Aparecer na câmera. Eu queria filmar e editar. Ah, mas você não vê mulher fazendo muito isso. É muito homem, né? E aí, acabou que eu não quero mexer com isso. Sim. Você tem um projeto de emagrecimento. Tenho, educa o seu peso. Educa o seu peso. É difícil? Aquela que você já quer uma dica aqui, né? É verdade. Conta pra gente, como que é? Porque assim, eu não... Porque é muito baseado em alimentação. Comida de verdade. Ah. Comida de verdade. E o que que acontece? Quando eu comecei a mostrar a minha rotina, a falar tudo... Mostrar tudo o que eu faço, começou a surgir o interesse das pessoas, né? O que que você come? O que que você faz? E aí, eu fui mostrando. Normal. E aí, eu comecei a lançar, tipo, desafios, assim, uma semana sem doce no meu Instagram. Que você fazia e incentivava as pessoas. É, porque tudo foi assim, me ajuda, eu quero emagrecer. Eu recebo muitas histórias, assim, não só pessoas que não estão gordinhas, insatisfeitas, mas de tudo, assim, saúde. É, porque eu vou te falar assim, eu emagreci bastante, mas eu não tenho disposição pra academia e eu como tudo errado. Então... Eu basicamente não como. A minha equipe tá aqui pra provar isso. Eu basicamente não como. Eu tenho paladar infantil. Então, eu como, tipo, arroz, sejão, batata frita e se deixar tudo isso. Parmediana, estrogonofe. E tá tudo bem. É sobre isso. Mas aqui, por exemplo, aqui no Navio, a alimentação aqui é dificílima. Você consegue? Eu tô conseguindo. Ou se você dá mal, mal. Você também não fica com peso na consciência? Não, não. Eu geralmente, antigamente, eu adorava café da manhã. Hoje eu consigo pular, tranquilamente. É, que o café da manhã é muito mais complicado. Mas eu chegava lá e vi aquele banquete. Você fala, ai meu Deus, tudo que eu gosto. Pão, frios, pão de queijo, tudo, né? Depois que você segue a estratégia, você começa a entender o que isso faz no seu corpo. A energia, a sua cabeça muda. A disposição, até a memória. É, muda tudo, né? E aí você começa a perceber que você tá tão bem. E tipo, eu não como... Tem uns três meses que eu não como arroz e feijão. E eu não sinto vontade. E não sinto falta. E eu sentia, eu achava assim, meu Deus, como que eu vou ficar sem arroz e feijão? Mas assim, não quer dizer... Nem é um dia da semana que você pega, tipo, pra comer. Eu sou assim, a reeducação alimentar não é uma coisa que você vai restringir, você não pode comer nada. Você pode comer o que você quiser. Você tá livre pra comer o que você quiser, só que você vai aprender a fazer as suas escolhas. E aí você vai buscar comer. Você fala assim, a gente é uma máquina. É. A gente precisa alimentar a nossa máquina de coisas boas. Então você vai escolher o que você quer. Você quer ter uma máquina entupida. Sim, sim. Que depois pode te dar um defeito. É que a longo prazo só vai trazer... Vai te dar um defeito. E aí você vai ter que acabar fazendo uma coisa mais por obrigação. Ou você quer manter ela de coisas boas. Então você começa a aprender e a entender. Tipo, eu olho o hambúrguer... Igual ontem, a gente voltou 5 horas da manhã, a gente tava sentada após show, sentando, conversando... Eu comi uma pizza. Então. Aí veio um monte de hambúrguer. Eu tô lembrando da pizza que eu comi ontem. Veio um monte de hambúrguer. Aí veio a pizza. Sim. Aí na hora da fome você olha, mas você para... Eu paro pra pensar. Eu falo assim, não. Eu peguei, tirei o pão. Peguei só a parte do hambúrguer. Com queijo, com alface, tomate. Ah, mas isso também é mais tranquilo. E comi? Geralmente quando eu também não tô com muita fome, eu já tiro o pão mesmo. Pra gente... Você bebe? Você toma alguma coisa alcoólica? Bebo. Bebo. Maisinho e bebo. Bebo um gin. É, esporaticamente. Tá. Mas você, mas assim, você com o tempo, você começa a entender. Então você mesmo, naturalmente, começa a ver o que você quer, o que é... Ah, sei lá, me deu vontade de comer uma pizza hoje, eu vou comer. Não me impede, assim. Você passa isso pro Zezé? Ele segue ou não segue? Ele vai sozinho. Eu não forço, assim. Ele mesmo, quando ele vê que ele saiu um pouquinho da linha... É que aclima ele também, né? Você tá ali comendo um monte de coisa bonita, saudável, ele vai... É, ele vai junto, né? É, ele de vez em quando, ele pede. Ele come tudo que ele tem vontade. Mas ele é muito daquela coisa também. Ele pega e fala assim, ah, eu quero comer isso. Ah, agora eu quero fazer uma dieta. Sim, sim. Então eu deixo ele à vontade. E você vai sempre na academia, sua rotina de academia, diária? São... Desde os meus 16 anos. Nossa. Eu tô com 41. Meu Deus, 41! Maravilhosa! Você tem essa noção que você tem 41? Antes. Bate-se esse... Porque eu tenho uma amiga também, ela tem 42, ela é maravilhosa. Só que quando ela tava fazendo 40, tava batendo um desespero nela, tipo, bateu uma deprê... Não te bateu... Não li. Eu não li. Como vai bater uma deprê, gente? Eu fiz até... Maravilhosa. Eu fiz... Não, a minha foto é de 40 anos, eu tô de biquíni, assim, 40 anos segurando. Perfeita. Eu com 25 anos... Não, não, não... Não dá. Não dá. Não dá. Imagina. Não dá. Não dá. Muito obrigada. Desejo todo o sucesso do mundo pra você. Obrigada pela participação. E é isso, gente. Quarta-feira que vem tem vídeo novo no canal. Fiquem de olho. Esse é o Lá em Alto Mar, especial de verão. Beijo. Beijo. Tchau.